Agora nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a Secretária Municipal de Educação e Cultura, Angela Brita, a nossa entrevistada do dia, para a gente falar um pouquinho sobre a educação na Rede Municipal de Ensino. Secretária, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia a todos os três laguenses, principalmente aqueles mais ligados à educação nesse momento, os papais, as mamães que nos ouvem. É uma satisfação estar aqui nessa conceituada emissora. Secretária, como que a senhora avalia hoje o trabalho da Secretaria Municipal de Educação? Já estamos em setembro, logo caminhando para encerrar este segundo semestre. Qual a avaliação que a senhora faz? Ana, de entregas, nós tivemos um ano bastante positivo. Nós entregamos ônibus novos, vans adaptadas. Nós agora, no mês passado, recebemos, adquirimos três novas vans que poderão estar transladando nossos estudantes com deficiência. Isso é uma questão determinada pelo nosso prefeito. Eu lembro o dia que essas vans chegou e ele fez uma festa, né? Porque realmente era algo bastante esperado. Brinquedos novos, novos equipamentos para as cozinhas, carteiras novas. Nós também entregamos dois kits escolares este ano. Um no início do ano e um outro agora no meio do ano. A gente detectou que sempre, quando chega ali no meio do ano, as crianças já estão com o caderninho surradinho, usado. E essa metodologia que nós utilizamos desde o ano passado tem contribuído muito com as famílias. E a gente vai repetir até o final da gestão do guerreiro. Também este ano entregamos o uniforme para o inverno, para o frio, entre várias outras coisas, que agora eu não me lembro. Mas, além de tudo, Ana, este ano é um ano decisivo no sentido da medição, realmente, da aprendizagem das crianças. É um ano em que nós temos aí a prova do Saeb e aí eu quero conclamar os pais. A gente tem feito um trabalho muito bacana junto aos diretores, que é assim, falta zero, né? A participação tem que ser de 100% todos esses dias. Então, nós estamos aí com uma equipe muito bacana fazendo a busca ativa desses alunos. No dia da avaliação, a gente quer colocar todos os carros, ônibus disponíveis, porque se alguém não puder ir na escola por qualquer motivo, a gente quer buscar essa criança, mas ela precisa estar na escola para fazer a avaliação. Quando que vai ser? Vai ser agora no período de 23 de outubro a 10 de novembro. Quem realiza essa prova? O Ministério da Educação, né? Uma avaliação externa e que, para nós, é muito importante, né? Porque está fechando um ciclo, né? Então, nós tivemos aí a pandemia, né? E a pandemia atrapalhou muito. E aí, com a validação do nosso prefeito, nós colocamos projetos no contraturno, né? Para fazer o reforço dessa meninada. Também colocamos um projeto nas escolas, nas sete escolas mais vulneráveis que nós temos. É um trabalho de equidade, né? Aqueles que sabem menos, a gente tem que dar mais, né? Então, o trabalho, o nome do projeto chama-se Proteja. Esse projeto vai ser, assim, o escopo da nossa escola de tempo integral, né? Assim, a gente trabalha com a educação integral ampliando o tempo educativo nas escolas. Inclusive, agora, com a política do governo federal, né? Ele já aportou recurso para que a gente possa ampliar essas unidades onde ficam as crianças mais vulneráveis. Para que a gente possa atendê-los com qualidade, com respeito, com dignidade. E a gente tem mostrado, Ana, e demonstrado que nem toda criança aprende ao mesmo tempo. E nem do mesmo jeito, né? Então, esses projetos, eles vêm com metodologias diferentes, né? Com música, com dança, com arte, né? De forma geral e além do reforço escolar. Inclusive, eu já convido, né? Toda a população que ali no período de... Do início de novembro, nós vamos fazer uma amostra, né? Do que as crianças aprendem nesse projeto e vai ser lá na Universidade Federal. Então, o momento, eles já se apresentaram na Festa do Folclore, né? E também vão se apresentar lá para as demais escolas. Porque é incentivo, né? Que a gente faz. E a gente fica, assim, impressionado de como que a criança que não estava lendo nada, daí a pouco ela está lendo o texto do teatro, né? Ela está lendo a música que vai dançar, né? Então, a gente está, assim, muito animada. E nós, Ana, em nível nacional, eu estou voltando de Brasília agora, e o tema que é, assim, gritante e está sendo muito potencializado é a educação antirracista, né? E eu sou uma militante da educação e eu falo, assim, né? Para o prefeito que a gente trabalha quietinho, né? Mas eu gosto de estar com os dados nas mãos, né? Mostrar para os nossos gestores, professores, né? O quanto que a gente ainda tem de racismo velado, né? Na nossa sociedade. Então, por que só os pretos, os pardos, os mais pobres fracassam, né? Eles têm menos condições? Não. Não é isso? Então, a gente precisa atender de forma equânime, né? Estas crianças. Então, esse projeto vem dessa forma. E em nível nacional, Ana, isso é tão premente e tão potencializado, né? Pelas políticas atuais e já vinha, né? É importante que a gente diga aqui que desde 2022 a gente vem trabalhando nesse viés. Eu digo, eu dizia assim, né? Eu tenho uma hipótese, né? Qual o acordo fracasso, né? Nosso. E aí, quando nós fizemos o diagnóstico junto com uma professora da Universidade Federal de Ouro Preto, vinculado à Fundação Lema, né? Que é a parceira nossa, a gente teve isso escancarado, né? A gente sofre com isso porque a gente não gostaria que nós tivéssemos, mas infelizmente nós temos. Mas tem muitos casos registrados nas escolas, por exemplo, de alunos que alegam que sofreram algum problema. É, e aí é muito interpretado como bullying, né? Ana, mas a gente sabe que não é bullying, né? Que é racismo. Então, eu tenho um aluno, assim, que é muito referência pra mim, né? Nesses dois anos, e que quando eu tive a oportunidade, né? De ficar junto dele, de falar com ele, né? E de conversar com ele, né? Ele é um menino preto, gordinho, muito inteligente, e que não estava lendo, né? E eu dizia, por quê? Ele falou assim, porque eu tenho vergonha de ser preto. Eu tenho vergonha de ser gordo, né? E eu falei, mas e agora no projeto? Não, agora eu sei que eu posso dançar também, né? Eu sei que eu posso cantar. Eu falei, está te fazendo bem? Muito bem. E eu descobri, Ana, que esse menino, eu estava investigando a leitura deles, né? Porque eu vou, assim, a sala de aula. E impressionante que a gente estava lendo um trecho da Bela e a Fera, e ao final, estava escrito Arrevoar, né? E ele leu Arrevoar. Eu disse assim, uai, você sabe francês? Eu sei. Eu falei, como que você aprendeu? Vendo os filmes franceses. Aí eu olhei, assim, eu falei, professora, a senhora sabia disso? E são pérolas que estão lá, precisando de um cuidado especial, né? Então, isso para nós é muito caro. E eu sempre falo para os meus diretores, né? Para a minha equipe, não é porque a professora é negra que isso fique bem claro, né? Parece que a gente tem essa sensibilidade maior porque a gente viveu na pele, né? Mas, é... É porque eles precisam, eles estão lá. E muitas vezes, Ana, passa invisível, né? Eu estou ensinando e tá, olha, aquele não aprendeu porque não quis. Eu dei a mesma oportunidade para todos e não é assim, né? E vocês têm trabalhado isso nas escolas? Isso, nas escolas. Nós temos trabalhado a questão da equidade de muito, de forma muito firme, sabe? E eu estou, assim, muito feliz feliz com os meus gestores, com a equipe técnica nossa, né? Que abraçou esta questão da equidade. A formação com a Fundação Lema, Ana, também ajudou bastante, né? Porque uma coisa é a Ângela falar, né? Outra coisa é a... Eles virem de fora que é a política, é política pública de equidade, né? Porque senão, essas pessoas sempre terão menos oportunidade na vida, não é? Então, a oportunidade tem que ser para todos. E a educação, Ana, é uma luta. Eu tenho 42 anos, né? De vida educacional. E esses dias, eu assistindo uma palestra do Bernardo Toro, que é um colombiano, ele dizia assim, nós temos que lutar para que a educação seja um bem público. O que que é isso? Ele faz uma comparação com a água. A água é um bem público, né? Então, para eu dizer assim, que a água é um bem público, todos têm que receber a água com a mesma qualidade. qualidade. Não importa se ele mora na periferia, no centro da cidade, se ele é rico, se ele é pobre, não é? Ele vai receber a educação com a mesma qualidade. E é disso que a gente está falando, né? Então, agora, com o governo federal, essas políticas vêm sendo mais potencializadas, né? Agora, esses três dias em Brasília, foi dito muito isso, né? Da gente trabalhar essa educação, a alfabetização, né? No sentido, porque o seminário foi sobre alfabetização, mas no viés antirracista, né? Porque hoje está sendo muito punjante, né? Nas escolas. E a gente tem que, como se diz, combater, né? Firmemente essas questões. E com políticas públicas. e a gente vem fazendo isso. O nosso prefeito, eu costumo dizer, e eu falei isso em Brasília, Ana, porque a gente teve a oportunidade de ser convidada, né? Para estar falando lá e das políticas que a gente está realizando aqui. E eu sempre pontuo isso, porque o nosso prefeito, ele é um sobrevivente, né? De tudo isso. Uma pessoa pobre, passou aí por várias questões, não teve condições de estudar, né? E a história dele é de um sobrevivente que resistiu. Mas quantos não têm esta energia que o guerreiro tem? E o mais lindo de tudo isso, eu falo isso para ele e muitas vezes eu me emociono mesmo, porque ele poderia não estar nem aí para a educação, né? Mas ele tem, assim, colocado para nós, né? Aquilo que eu não tive, né? condições, eu quero que a nossa educação seja realmente referência e principalmente para aqueles mais humildes, né? Assim, como fui e não tive essa oportunidade, né? Então, é um trabalho muito bom de a gente estar sendo, de estar realizando. Só que assim, né, Ana? A gente não consegue tudo, né? Ainda estamos devendo um pouquinho para a questão da deficiência, mas eu quero da deficiência principalmente para os autistas, né? Exato, isso é que eu ia questionar a senhora, inclusive, secretária, porque a gente tem visto uma evolução na educação, só que por outro lado ainda tem essa classe, esses alunos autistas, mães, cobrando melhoria, acompanhantes, né? Para essas crianças. Eu não vou dizer, assim, o que nós vamos realizar ainda, porque a gente está em tratativas muito bacanas, né? que vai culminar, eu falei com o prefeito a semana passada, validamos várias questões muito, muito bacanas, que a gente não vai colocar em prática ainda esse ano, mas em 2024, com certeza, porque tem questões, Ana, por exemplo, que depende até do estatuto, né? Porque você sabe que o profissional de inclusão, ele nem no nosso estatuto, no plano, né? Nosso de educação, ele está, né? Então, a gente foi, hoje nós temos 173 crianças autistas, fora os especiais que a gente tem, né? Da educação especial, que são 400 e poucos. 173 são autistas, 158, um para um, estão sendo atendidos, né? Esses outros, não é que eles são atendidos, mas tem um autista do grau 1, que muitas vezes fica um profissional para cada dois, então aí fica essa diferença, mas aonde que está o problema? É a quebra de vínculo, né? Então, o estagiário, ele, nem sempre, ele quer ficar, né? Eu falo que, que hoje, as pessoas estão fazendo pedagogia, Ana, e eu não entendo porquê, né? Porque não tem uma missão, não tem um amor por aquilo, né? Então, a primeira dificuldade que eles encontram, eles abandonam, né? Mas a senhora acha que os estagiários estão preparados para lidar com os autistas? Porque a gente vê muito isso, as mães questionando, os estagiários não são preparados para acompanhar o autista. eles são, Ana, eles são preparados, né? Eu acho que o nosso maior problema hoje é a quebra de vínculo, né? Por isso é que a gente quer contratar, né? Pessoas profissionais mesmo de inclusão para que eles permaneçam com esses meninos. É esse aí o nosso problema hoje. Porque aí também tem a formação continuada, porque não é que não tenha formação, é que sempre eles estão saindo, né? A gente está sempre começando. Era como os professores antes do concurso, né? Você fazia a formação, no outro ano vinham novos professores. Então, a partir de 2002, a formação continuada, que eu costumo dizer, inclusive falei isso no INEP, né? Que está muito complicado, porque a formação dos pedagogos hoje, em especial, Ana, a maioria, e aí eu não estou fazendo uma crítica às universidades, às faculdades, à distância, né? Mas fazem de forma aligeirada, né? Não tem mais aquele compromisso que nós tivemos lá no banco da universidade, que fazia o estágio direitinho, que via se realmente queria. Então, hoje, além de você fazer a formação continuada, você tem que fazer muita coisa da inicial, né? Porque as pessoas vêm sem conhecimento, na grande maioria, do desenvolvimento da criança, né? Então, por que a criança aprende, em que tempo que ela aprende, né? O que é que ela tem que aprender naquela determinada idade, isso é fundamental, né? Esse tipo de formação para os nossos profissionais, não são profissionais, os estagiários, os auxiliares de inclusão, é dado constantemente, e também no chão da escola, né? As nossas profissionais, a Miriam, que é a doutora Miriam, ela é muito cuidadosa com essas questões, mas nós temos esse problema que com a graça de Deus, o ano que vem a gente vai sanar, né? Uma clínica escola que os pais cobram, seria viável? A clínica escola, Ana, envolve saúde, quando você fala clínica, você já está colocando saúde. Nós temos um projeto que eu não vou falar agora, porque é depois dessa reunião, né? Que vai ajudar muito, né? Inclusive, a gente já tem um espaço, tem tudo pra isso, né? E o prefeito validou, mas a gente quer, na reunião que nós vamos ter com a Câmara, a Nadir, né? E nós da educação, a gente colocar as nossas propostas, porque a gente quer começar um ano bastante tranquilo, né? O ano que vem. Quando o Tabone esteve aqui, ele já falou, né? De algumas questões que estão lá com ele, da saúde e da educação, uma das coisas é demanda nossa, né? A gente está aí contratando sete psicólogos, né? Enfim, a gente quer realmente dar uma potencializada. Justamente é isso que essas mães cobram, né? Psicólogos pra passar por essas crianças, né? Laudo, que elas pedem ter um acompanhamento médico. E esses psicólogos, Ana, eles não vão ficar em secretaria, né? Eles vão ficar de forma itinerante fazendo esse processo de inclusão, né? Trabalhando ali com a comunidade escolar, né? Porque a comunidade escolar também precisa. Eu, Ana, eu tenho um projeto que eu gostaria muito ainda da gente implantar aqui, né? Eu acredito muito que as mães também precisam, né? Não é fácil você ter um filho autista, né? Eu conversava muito com o prefeito isso. E ele sabe disso. Ele fala assim, amada, né? Porque a gente fala amada, não é fácil, né? Então ele tem essa sensibilidade, tem essa sensibilidade, mas muitas vezes, Ana, e na grande maioria das vezes, é tudo muito lento, né? E nós, assim como ele, não gosta de anunciar antes que esteja tudo concretizado, né? Olha, tal tempo sai isso, tal tempo aquilo outro, né? Então por isso que a gente está esperando, né? Para a gente lançar aí esse, diríamos assim como diria ele, né? O pacote de inclusão, né? Que vai ser muito bacana, tá bom? Bom, secretário, outro assunto agora com esse calorão, né? Como que está a situação das escolas, unidade, todas as escolas têm ar-condicionado? Ana, não tem aquelas que nós não temos ainda, a estrutura elétrica, né? Mas as demais estão, e aquelas, por exemplo, os seis novos, né? É ontem, foi ontem, acho que terminou Santa Luzia, que é o Elis, e agora a gente sempre fala Santa Luzia, né? Estão agora no CI Acácias e também no Edneia, né? E a gente está correndo, né? O pessoal da empresa já vem instalando, é que são muitas unidades e muitas salas, mas só nas novas, nos seis novos, que não tem? nas outras tem, eu não sei, não, não falo todas, por conta, eu vou dar um exemplo, Joaquim Marques tem, né? Só que lá tem um problema, você liga todos os arcais, a energia, né? Então, nós fizemos agora, até com uma empresa de engenharia, um levantamento do que que falta, Ana, né? em todas as escolas para que possa suportar os ares condicionados, né? É igual na casa da gente, se você ligar todos os ares, né? Se ela não for adequada, isso vai acontecer. Então, nas escolas que são mais antigas, a gente tem esse problema, né? Ares condicionados, Ana, a gente adquiriu para todas as escolas, entende? Aquelas que não estão instalados ainda, é porque a gente está com um problema na parte elétrica, tá? Hoje, para o ano que vem, vocês já estão iniciando, inclusive, o processo de conversar sobre a questão da matrícula para o próximo ano, já tem uma previsão para quando vão iniciar as matrículas e quantas novas vagas devem ser criadas para o próximo ano, como que estamos em relação à fila de espera, crianças que estão fora da sala de aula, do CIS por falta de vaga? Ana, de zero a três, é o nosso ponto nevral, lógico, né? Nós temos aí cerca de 500 crianças que ainda estão aguardando, de zero a três. Mas, de um ano para o outro, é assim, aquelas crianças que estavam no berçário ou no G1, né? Que a gente fala, elas vão para o 2, aí vão aparecendo as vagas do G1. Aí o G4 vai para o G5, né? Aí já vão formando as novas vagas. Então, a gente tem a possibilidade aí de atender. Ela fez o levantamento para mim, mas hoje a gente nem ia falar de vagas, mas é uma questão aí que nós vamos ter ainda demanda. se a gente for olhar o movimento da cidade, no dia de hoje, a gente não tem assim um boom, né? De pessoas chegando, essa coisa toda, porque a gente fica também observando isso. Mas nós temos um problema muito sério aqui que são as pessoas, né? Que ficam aqui de forma flutuante, né? Então, a gente vê pelas matrículas, Ana. Tem pessoas que saíram, por exemplo, 27 de julho, né? Saíram. Quando foi 15 de agosto, elas queriam voltar porque não deu certo lá, aquela coisa toda, né? Isso porque foram para a Bahia, mesmo vinculada a celulose, tá? Aí tem os que vão também para Ribas. Aí não gostam de Ribas, retornam para cá. e isso causa problema na escolarização, tanto para as cidades como para nós. Este aluno que está em trânsito, né? Ele se prejudica, né? Enquanto aprendizagem, enquanto fluxo para nós também. Porque na hora que vai fazer a avaliação, aonde que esse menino está? Entende? Muitas vezes não deu nem para fazer a transferência. Então, assim, e nós temos muitos, nós temos aí uma população flutuante, né? Muito grande, né, Ana? Então, essas questões também são muito difíceis da gente metrificar mesmo, né? Mas a gente está preparado, sim, principalmente de quatro em diante, né? A zero a três, como eu disse, é um nó que nós temos, né? Esse ano o prefeito já determinou, né? Como se diz, a construção do outro CI que ainda começa esse ano. Onde que vai ser isso? Vai ser ali no Mais Parque, naquela região lá de cima. E ainda deixar para o ano que vem, vai iniciar só, né? Ali na região da Nova Três Lagoas, né? Olga Salate, por ali, que é um lugar onde nós temos um fluxo de população crescente, né? E a nossa demanda é maior, porque a gente olha sempre o mapa, né, da cidade. Então, seriam mais dois CI's construídos no próximo ano. Não falo construído, porque demora aí um ano e pouco, né, Ana? Mas que já estará iniciado. E escola, secretária, tem previsão de mais uma escola? Temos, nós temos uma previsão, até foi uma solicitação, né? Agora, nessa pesquisa que a Secretaria da Soila fez, né? De finanças de tempo integral, né? Que seria ali no Montanini. E também estamos, já está com terreno, tudo pronto, tá? Para iniciar, inclusive, projeto pronto já a nova escola Júlio Colinos, né? Porque aí, hoje ela atende nem 200 crianças, vai passar a atender quase 600. Então, é um número de vagas muito importante, né? Para a população e um lugar ali que vai agregar vários bairros também, né, ali? Hoje tem quantos alunos na rede municipal de ensino, secretária? Até ontem, 16.503 alunos. Bastante, né? Bastante. Mas eu falo para o prefeito que nós, eu pelo menos vou sair frustrada da gestão, porque eu queria fechar com 17 mil. essa era a nossa meta, né? Mas, mas é um número grande, né? Nós iniciamos aí com 13 mil, nada, nada, isso foram 4 mil alunos a mais, né? Que nós, nós temos. Maravilha, secretária, eu quero agradecer a sua presença e deixar os microfones abertos para as suas considerações finais. Então, eu gostaria muito de agradecer a oportunidade, Ana, e conclamar aos pais, né? Para que enviem seus filhos para a escola, também conclamar as nossas escolas, mesmo nós termos enviado as CIs recomendando, né? Deixa as crianças tomarem água, né? Evitar exercício, até os passeios a gente suspendeu, Ana, tá? Porque geralmente às sextas-feiras você pode ver que a criançada está aí passeando, né? Não é um período propício, né? Vamos ficar na escola, tomar água, a merenda muito mais fresca, com mais frutas, né? Nesse momento. Então, a recomendação foi feita, tá? E para os pais, a única coisa que a gente quer é que eles encaminhem as crianças para a escola. E no dia da avaliação, porque nós temos duas avaliações, Ana, no segundo ano, né? Que nós vamos ter, que é muito importante a avaliação do segundo ano. Eu não coloquei isso. Hoje, Ana, a aprendizagem das crianças está vinculada a recurso público, tá? Então, se os alunos, se a gente não demonstra que as crianças não estão aprendendo, isso é uma perda até de CMS para o município, entendeu? Então, a gente tem que estar com as crianças aprendendo. Quando a criança vai para a escola no dia da avaliação e tem 100% ali, a gente já tem um ponto a mais. Então, é muito importante, porque quando eles fazem a regra, né? Que dá o índice de qualidade do ensino do município, essa questão da transferência, essa questão de não levar criança para a escola, muita falta, reprovação, tudo isso é medido, entendeu? Então, o nosso trabalho tem sido incansável e a gente precisa demais das famílias. A gente pede, porque os nossos professores estão dando tudo de si, né? A gente sabe com essa diversidade que a gente tem em sala de aula, né? de diferentes tempos de aprendizagem, mas a gente precisa muito das famílias, né? Para que eles encaminhem seus filhos para as escolas, para que nós tenhamos aí um ano, possamos fechar o ano, né? Com bastante sucesso e o mais importante para todos nós, para o prefeito que faz todo esse investimento lindo, né? Para nós também, equipe técnica, a quem eu quero também aqui mandar o meu abraço, para toda a equipe das escolas, das secretarias, né? A gente tem se empenhado e a gente precisa de dar as mãos. Ana, eu tenho dito, é preciso uma aldeia hoje para a gente ensinar uma criança, para que uma criança aprenda. Então, não é sozinho o professor, né? Eu preciso da imprensa, a gente precisa das famílias, a gente precisa dos políticos, né? Todo mundo junto para que esses meninos e meninas realmente aprendam na idade certa, isso é importante, não adianta ficar lá na escola reprovando, eles têm que serem aprovados na idade certa, porque são eles, Ana, a nossa futura geração, né? E este, e este, este é o presente que a gente quer deixar para o futuro. E este é o presente, de um ao 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 ao